Olá, boa noite. A capacidade de prever o futuro, esse é o dom dos chamados videntes. E hoje eu continuo naquela prisão de 2015. Nós vamos ter muito mais, muito mais escândalos do que nós tivemos até agora. Nós vamos ver escândalos que nunca passou pela nossa cabeça. A Polícia Federal do Rio de Janeiro prendeu hoje pela manhã o ex-governador Antônio Garotinho. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira da centésima zona eleitoral de Campos dos Goitacazes. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Fernanda Porto. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Erika. Antônio Garotinho foi preso hoje de manhã por volta das 10h30 e levado para a sede da Polícia Federal na zona portuária. O motivo é o desdobramento da operação Chequinho, que investiga compra de votos nas últimas eleições em Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. A operação cumpre oito mandados de prisão temporária, oito de busca e apreensão e um de condução coercitiva. Não foram divulgados ainda detalhes da prisão do ex-governador Antônio Garotinho, que foi preso sem algemas no apartamento dele no bairro do Flamengo. A previsão é que ele seja levado ainda hoje para a sede da Polícia Federal em Campos dos Goitacazes. Erika. Obrigada, Fernanda. Autoridades deram uma entrevista coletiva nesta quinta-feira na sede da Superdive. superintendência da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro, após a prisão do ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral liderava uma organização criminosa que cobrava propinas de empreiteiras em obras executadas no Estado. O esquema levou à prisão do político e de outras sete pessoas na operação batizada de Calicute. Mas basicamente verificou-se. Prestação de serviço de consultoria supostamente fictício para fazer essa lavagem de dinheiro, aquisição de bens luxos como helicópteros, lanchas, imóveis, obras de arte, joias. Do lado de fora, em frente ao prédio da Polícia Federal, manifestantes comemoraram a prisão do ex-governador. Sérgio Cabral é investigado pelo recebimento indevido de 2,7 milhões de reais da empreiteira Andrade Gutierrez durante as obras de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Há denúncias de corrupção em outras obras, como a reforma do Maracanã, a construção do Arco Metropolitano e no PAC das favelas. Depois de passar pelo Instituto Médico Legal, onde foi submetido a exame de corpo de delito, Sérgio Cabral foi levado ao Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio.